Vamos para o outro mundo, porque a gente precisa atravessar ali. Não abre desse lado. A gente precisa subir a escada aqui. Vamos subir, subir, subir. Temos um deus da morte ali. Deixa ele ver, deixa ele ver. Aí, foi com a feta. O jogo só é upar, cara. Se você upa, você fica forte. Eu upei, eu estou forte. Estou com o anel de mana aqui que eu comprei, então todo o hit que eu dou, cara, eu recarrego a minha mana. Aí, isso já faz a gastar menos do hit em de mana, né? Que é o importante. Mesmo assim, né? Gasta uma porra aralhada aí de mana. Aê, vou matar esse aqui. A gente estava indo nessa direção aqui, cara. Mas acabamos não indo, porque... Tem alguma porta, alguma coisa aqui. Ah, dá para descer ali, ó. Se a gente continuar, a gente vai dar lá em outro lugar. Mas a gente pode descer aqui, ó, cara. Ó, ó. Lá vai o Super Nandão se arriscar, cara. Deixa eu ver aqui. Aê, rapaz. Ó, tem uma mança ali. Não sei como que vai aqui, né, cara. Eu preciso de um lugar para pousar. Ah, eu posso pousar aqui, ó. Vamos sair. Vou matar esse cara aqui. Eu preciso ter uma escada, cara. Ó, lá tem outra torre ali, ó, para a gente fazer, cara. E ali, aparentemente, tem um boss, né. Então, vamos abrir esse portão por esse lado. Ou não. Não. É aquele cavaleiro medonho lá, cara. Vamos dar uma bombada nele de volta. Aí. Vamos partir para a guerra, rapaz. Vamos partir para a guerra. Mas não é difícil, cara. Aí, ó. Também está meio apelando já, né, cara. Está forte para caramba, né. E tudo fica fácil no jogo. Só upar, cara. Up. Faça rush, cara. Eu, aqui no canal, sempre estou trazendo bastante lugar para você fazer rushes, né. E eu, cara, tem um vídeo aí que eu já falei sobre como se pode upar aí no level 80, mais ou menos. Até level 100. E aqui mesmo, nesse mapa aqui mesmo, cara. Você nem precisa sair fora daqui. Ó, chave do Aba de Vernoff. Enfim. Então, a gente pegou tudo aqui, cara. Vamos dar uma explorada. Porque sempre tem algumas coisas, cara. O meu filho estava feliz, cara. Sexta-feira, né, bicho? Tchau, tchau.